Música Fala rapaz galera beleza? Vamos ver quem sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo que eu não queria estar fazendo pra vocês Eu, mano, não queria estar fazendo esse vídeo, mas infelizmente vai ter que rolar, né? Bom, nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo, galera, era pra estar saindo o quarto episódio de Lenda dos Campeões, né? Mas, 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 que aconteceu? Ontem eu cheguei em casa e recebi uma mensagem do Montalvão Tava dizendo a seguinte na mensagem, eu vou ler até pra vocês, ó Eu vou até ler Ele falou assim Mano, desculpa, o pessoal te reportou por alguns descumprimentos das regras Você prezada por seis dias, os motivos estão no grupo, né? Eu fui lá ler o grupo do Lenda dos Campeões pra ver o que tinha acontecido, tá ligado? Aí eu falei, nossa, mano, tipo, descumprimento de regra, mano Meu Deus do céu Aí eu fui ver, tá ligado? Aí tava aqui, ó Motivos Não ter lido as regras do primeiro episódio como pedido, tipo Eu li, mas não li, tá ligado? Isso daí de boa Aparecer em vídeo com 48 blocos de ferros Sem ter mostrado pelo menos um vídeo minerando Bom Aparecer em vídeo com 48 minérios Beleza Bom, isso é uma coisa que eu queria me defender, velho Bom, no mod, no mod, no mod, ó Eu vou até achar pra vocês aqui, velho Tem, tipo, uns lugares, mano, que tem muito, tipo, minério Vocês viram naquela hora que tinha várias headstones, né? Vocês lembram? Vocês lembram? E eu achei um daqui lá de ferro, velho Eu achei um daqui lá de ferro Eu vou achar pra vocês verem, mano, tá ligado? É um bagulho muito nada a ver Isso aí do céu eu achei um bagulho muito nada a ver Porque, mano, eu não vou querer minerar no meu vídeo Eu não... mano Eu não quero minerar no meu vídeo, tá ligado? Eu acho que fica chato, mano, de ver, tipo, minerando e tudo mais Entendeu? Ó Eu vou até achar, mano, o bagulho, velho É um... mano, tipo, umas fontes, assim, sabe? Pra quem já viu o modpack sabe o que eu tô falando, velho Sabe que tem, tipo, uns lugares com muito minério Muito minério mesmo, tá ligado? Isso eu achei alguma coisa nada a ver, entendeu? Mas beleza, né? Mas beleza A gente releva, a gente releva Bom Terceira coisa Roubar um PC de construção de pokémagem pra colocar em sua casa Poxa, não posso pegar nada do mod pra colocar na minha casa, né? Caraca, isso daqui tá pior que de infância Mas tudo bem também E a quarta foi a do tentar bugar o item, né? Foi o negócio lá Bom É um bug do Pixelmon, né? Mas eu não sabia que eu não podia fazer isso Isso é o único que eu acho que, tipo, eu realmente Foi uma coisa grave, tá ligado? Nossa, o que é aquilo ali? É um ginásio? Caraca É um ginásio? Que louco Que louco? Eu não tinha sabido a existência desse ginásio aqui, não? Caraca, que da hora Bom, então, galerinha É... até quinta-feira da semana que vem A gente vai ficar sem vídeo de Liga dos Campeões Mas, mano É de boa também, tá ligado? Porque, ó É... Quinta eu volto, tá ligado? Então, quinta eu já gravo pra vocês Quinta, sexta, sábado e domingo Então vai ter uns quatro episódios Mesmo assim Só essa semana que não teve um Mas, mano, isso daí é suave Aí a gente faz episódios maiores Daí, beleza, galera? Então, mano, eu queria pedir desculpa pra vocês aí Por essa falha minha Por desculpa pro... Pro monstro também Mas... Suave, né? Só alguns diazinhos Quando você voltar, mano Eu vou fazer episódio de quarenta a uma hora pra vocês Pra recuperar o tempo perdido Demorou, galerinha? Então, se você apoia Deixa aquele likezão maroto aí E tamo junto, beleza? Bom, aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Me segue lá que é nóis E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E...